Debra, do Power Couple, quero saber algumas coisinhas que dizem que as paredes são finas. Dizem que as paredes são finas. E que dá pra escutar às vezes a intimidade de outros casais. O que eu quero saber é como era a vida íntima dentro do Power Couple, como que vocês se viravam como casal? E também da sua edição, qual era o casal mais escandaloso, assim, que tinha de um pouco mais, né, alegre? Deixa eu pensar. Bom, de intimidade, eu acho que quem mais namorava assim era eu e o Bruno, pelo que eu acho, pelo que eu conversava com as minhas amigas, porque elas desabafavam. Tem gente que afirmou que era um outro casal. Então, esse casal reclamava pra mim. Pimpolho teve aqui e falou que o grandão e a pequenininha… Ah, teve a história do gemidão, teve… Ali Martins, exatamente. Só que eu não tava do lado. Elas estavam no quarto de fora. Quem reclamou foi a mulher da barraca, a Márcia Felipe, a cantora. Ela reclamava de tudo, gente. Aquela mulher reclamona. Não é culpa dali, coitada, é culpa da Márcia. Ela pegava no pé dali, eles eram inimigos. Mas o que eu acho que ali gostava muito? Ela é uma ruge, né, pô? Ela tem o agudo, né? Ó, lógico. Aí o grandão… É, tão bom. Uma potência vocal. Então, mas quem era a Crisenta… Se eu ouvisse qualquer casal, eu ia falar… Uh, que bom, estão dando o seu melhor, é isso aí. Agora, a outra teve crise, né? Ciúmes, né? Ciúmes, né? Queria estar fazendo com o dela e o dela não deu no coro. Mas e você e o fofinho? Como que era ali a intimidade de casal? Gente, é o segredo. Então, nós fomos o melhor casal da nossa edição e somos considerados pelo público de todas as edições. Por quê? Porque nós fomos, muitas vezes, power e porque a gente foi em primeiro lugar o programa inteiro. Da primeira, a última semana, nós fomos em primeiro lugar e não saímos desse nível de primeiro lugar. Então, um dos segredos, eu acho que era o sexo, sim. A gente fazia sexo dia sim, dia não. E assim, o orgasmo era muito rápido. Eu falei pro Bruno, eu tô me sentindo um menininho. Olha! Eu já falava, meu Deus, eu não tenho muito tempo de aproveitar o ato. É porque esse negócio de câmera, de... Eu acho que a gente fica muito ansioso. Não sei se circula mais sangue ali, mas... Ou é o acondicionado, né? Bate mais forte o coração. A gente fazia no banheiro dos amigos, porque muitas vezes a gente pegava quarto sem banheiro. Porque é uma divisão que não é você quem faz a divisão dos quartos. É, quem é o que tá no poder, né? Isso, entendeu? E a gente era, eu ali, Martins, JP, Tiago e Georgia contra o resto. Que eram os três casais bons de prova, quanto o resto que era muito ruim de prova. Então era uma luta. Quando a gente conseguia pegar o poder, a gente pegava o quarto bom. Mas tinha um elenco inteiro contra a gente, né? Sim, sim. Então quando a gente não tinha banheiro, a gente pedia o banheiro emprestado e era ali no chuveiro. Emprestava, mas não sabiam que a gente tava lá trazendo. Tomando um banhão. Mas a gente fazia, a gente fazia. E isso é muito bom no Power. Era uma válvula. Sim, eu senti muita falta disso na Fazenda. Na Fazenda. Nossa, com certeza. Você brigaria menos se tivesse isso na Fazenda? Cara, não. Porque eu me defendi. Eu não briguei. Eu não ataquei, sabia? Entendi. Se vocês passarem a limpo no Play Plus da Fazenda, você não vai ver um ataque meu. Eu chegando numa pessoa pra brigar. Você vai ver eu reagindo. Eu sempre reagindo. Sempre reagindo. E defendendo o meu grupo. Eu odiava ver injustiça. O Pelé, por exemplo. Ele tinha... Ele era inibido pra se defender. Falaram da mãe do menino. E eu ia pra frente. Falaram, vocês estão falando o quê do Pelé? Aí eu começava a ficar indignada. Mas nunca xinguei ninguém. Nunca trouxe um fato de fora. Ó, né? Você tá com a bunda suja lá fora. Nunca falei isso. Ó, sei lá. Falavam muito do menino, né? Do Xeratoba também. As coisas dele aqui de fora. Eu não falava nada. 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 É que eu esqueço do nome deles. Se ele vier aqui, não vou aguentar. Ah, mas tem que falar, né? É que nem pavoa. Todo mundo me chama de palco. Não vou estar arrumando confusão pros outros. Mas onde eu chego, todo mundo faz... Mas o que eu vou fazer com o Xeratoba? Xeratoba. Dá o Google. Fala aí, cara, desculpa. Tá no Google, cara. Não é culpa nem minha, nem de vocês. É o Google, cara. É o Google. É o Google. É o Google.